Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Express Tricolor. E segundo o Esportes do Povo, o Fortaleza busca mais três reforços no mercado da bola. Quer saber mais sobre o assunto? Então já chega papocando o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Olha o pé! Bom, e como eu falei antes da vinheta, segundo o Esportes do Povo, o Fortaleza procura mais três reforços no mercado da bola. Saiba as posições. Vamos dar uma olhada aqui na matéria, ó. Após anunciar cinco contratações, Leão do Psi vasculha opções e ainda quer um zagueiro e dois atacantes para a temporada. Aqui o Marcelo Paes ao lado do Anderson, vamos ver a matéria rapidinho. Com cinco jogadores contratados, o Fortaleza segue ativo no mercado da bola. para dar sequência à reformulação do elenco para a temporada de 2021. Entre sondagens, ofertas e negociações, o Clube do Psi se movimenta e mira ainda um zagueiro, dois atacantes para se reforçar, apurou o Esportes, o povo. Além de nomes sugeridos por agentes e intermediários, o Tricolor busca jogadores a partir de avaliações internas entre a Cúpula de Futebol, formada pelo presidente Marcelo Paes, o diretor Daniel de Paula Pessoa e o executivo Sérgio Papelin, técnico Enderson Moreira e o departamento de análise de desempenho. As peças precisam se encaixar nas características desejadas e no orçamento. Contratações a gente está sempre conversando, tanto eu, presidente, Papelin, Daniel de Paula, a gente está conversando sempre, a gente está observando muitas oportunidades de mercado, não está parado, está buscando dentro de uma realidade sem fazer loucura. Falou que Enderson Moreira, né, disse que não é um treinador de chegar aqui e ficar pedindo jogadores com salários extremamente altos de qualquer forma, porque tão importante quanto o resultado esportivo é a saúde financeira do clube. A gente tem pensado muito, é um ano muito difícil, sem o nosso torcedor que faz toda a diferença, a gente precisa ter atenção e cuidado, ponderou o treinador. No momento, o departamento de futebol concentra esforços para encontrar no mercado e concretizar a negociação com jogadores para três posições, zagueiro, atacante de velocidade e centroavante. Essas são as três opções aí que a matéria cita, que o Fortaleza está buscando. O sistema defensivo deve ganhar o nome com estados de titular. O zagueiro Luiz Otávio da Chapecoense, por exemplo, esteve na mira e recebeu propostas do Leão. Juan Quinteiro, com contrato até 2022, João Paulo e Vanderson, ambos com vínculo até o final do ano, permaneceram. Além do trio, Jackson acertou a renovação para o restante da temporada em contrapartida Paulão e Roger Carvalho, deixaram o PC. Aí aqui a matéria ainda cita algumas outras opções, né, que o Fortaleza está buscando, como o Neilton do Coritiba, Marcos Guilherme do Internacional, além do Iago Pikachu, que está de saída do Vasco. Para referências no ataque, as opções são o Elton Paulista, né, contrata até maio, o jovem Gustavo Coutinho, que já jogou, né, na última partida, com vínculo até o final de 2022, David, enfim, fala também que o Fortaleza já fez consultas, né, nomes acerca das condições de negócio, mas esbarrou nos altos valores. O Tricolor já contratou cinco atletas para a atual temporada. Lateral direito, Daniel Guedes, os rolantes Ederson e Matheus Jussa, o meia Lucas Crispim e o atacante Robson. Os três primeiros vieram por impresso, enquanto os outros dois últimos têm vínculos direto com o Leão, Crispim até 2022 e Robson até 2023. Essa é a matéria aí. E aí, Otávio, vamos comentar um pouquinho aqui sobre isso, né, Fortaleza em busca de mais três opções. A gente lembra que na live, que o Marcelo Paz esteve lá no Razão Tricolor, ele falou em mais ou menos cinco contratações, né, que até então eram dois zagueiros, um meia, possível meia, e dois atacantes, né. Aí, por que que não vem mais dois zagueiros? Porque renovou com o Jackson, né, do dia da live que ele participou lá com os meninos do Razão Tricolor, até hoje o Fortaleza renovou com o Jackson, então a diretoria acha que deve contratar apenas mais um zagueiro. No ataque, é aquilo que a gente esperava mesmo, né, um centroavante e um ponta, e aí o centroavante acho que é o grande x da questão, porque de ponta a gente sabe que há negociação aí com o Neilton e com o Marcos Guilherme, e a gente acha que deve vir só um, né, pelo menos essa é a minha opinião, depois eu quero ouvir a tua. Já o meia é que a gente não sabe de jeito nenhum se realmente, se é que vem, né, mas o Marcelo, ou melhor, a diretoria falou aí que na verdade agora vai ser só um zagueiro e o centroavante e o ponta, né, então vamos aguardar, eu quero ouvir a tua opinião, Otávio, fica à vontade. Pois é, PM, certamente no começo da temporada aí a torcida estava exigindo muito mudanças em todos os setores, né, principalmente na defesa também, nas laterais, mas assim, a diretoria acabou acreditando aí, apostando principalmente nos laterais direita para suprir a saída do Gabriel Dias com o Daniel Guedes, né, que jogou no Cruzeiro, a pedido do Enderson, né. E no caso da lateral esquerda, todo mundo renovado, na zaga também muita gente aí renovada, o Marcelo Paes, como você comentou, tinha prometido dois zagueiros, né, no caso, acabaram mudando de ideia aí, renovando com o Jackson, então provavelmente vão trazer só um agora, como foi mencionado aí na notícia do povo, né, e aquela coisa, né, tem que tomar esse cuidado mesmo aí, eu concordo que tem que, não pode vacilar, porque a temporada passada foi bem preocupante em termos de contratações, e de usar essas contratações aí, e agora é tentar fazer o que resta, né, que é, no caso, suprir uma vaga ali, né, na zaga, para tentar trazer um zagueiro mais, de maior qualidade, né, que possa ser titular, como foi mencionado aí, e no caso, a segunda posição mais importante, que a torcida sempre está pedindo, né, que é a posição de centroavante, e a de ponto direito, né, a ponto direito, na realidade, ela não é tão importante quanto a de centroavante, e a zaga, né, que eu acho que a gente está precisando mais, mas no caso, a gente também está precisando da ponta direito, porque a gente sabe que Igor Torres, a gente só tem praticamente ali na ponta direita, que realmente está jogando por ali, que não é de natureza da ponta esquerda, o Igor Torres e o Romarinho, né, e nós sabemos que o Romarinho tem esses problemas aí, de estar jogando na ponta direita, porque ele sempre foi mais acostumado a jogar mais pelo meio, né, se bem que desde a época do sênior, ele já vinha jogando, já tinha mudado aí para essa posição, e o Igor Torres ali também na direita, a gente sabe que ele não é da natureza dele, né, estar jogando naquela posição, então tem dois jogadores improvisados ali na direita, né, o Whindersson a gente já viu que ele, de vez em quando, testa alguns da esquerda, na direita, né, por exemplo, o Osvaldo, o próprio Robson também já jogou na estreia, ali pela ponta direita, o David também a gente já viu jogar, então a gente também realmente está precisando ali de um reforço na ponta direita, que principalmente venha a ajudar nesse quesito de criação, né, que a gente viu que o Romário foi praticamente titular aí a temporada inteira pela ponta direita, e teve muitos desses problemas, né, não conseguiu dar nenhuma assistência aí no Campeonato Brasileiro, sendo que ele tem muita qualidade no drible, então acabou pecando nesse quesito, né, e as opções que a gente tem aí no caso seria o Marcos Guilherme, né, que eu acho que é, por natureza, ali da ponta direita, o Neilton também, o Neilton já é ponta esquerda, né, como o Robson, agora eles já são entrosados ali, fazem muitas movimentações, o Neilton, ele é mais do setor de criação, né, enquanto o Robson, ele é mais um finalizador, os dois eram bastante entrosados ali no Curitiba, e ajudaram bastante o time, apesar do time ter ido mal, né, como um todo na temporada coletiva, mas é basicamente isso, né, a gente precisa de um reforço aí também na ponta direita para suprir essas dificuldades aí que a gente tem encontrado com o Romarinho. Exatamente, Otávio, concordo aí, assina embaixo em tudo que tu falou, nesse setor ofensivo, realmente é o ponta direita que a gente precisa, e eu arriscaria no Marcos Guilherme, né, acho que o Fortaleza deve estar poupando grana aí para investir nesse zagueiro que chega para ser titular, para disputar uma titularidade, e também nesse ponta direita aí, porque eu acho que para o lado esquerdo a gente está mais reforçado, né, tem o Dave, tem o Osvaldo, tem o próprio Robson que pode atuar por ali, mas atua também nas duas pontas, então Marcos Guilherme cairia como uma luva ali para o lado direito, até para forçar quem está na posição a jogar mais, a querer mais para quem sabe galgar uma vaga no time titular. Já na zaga, é como eu falei, tem que gastar dinheiro para trazer mesmo um zagueiro que venha para ser titular, se é o Luiz Otávio ou não, não importa, tem que buscar um zagueiro de qualidade que venha, porque com todo respeito ao Jackson, já não é mais nenhum menino novo, né, a nossa zaga, se a gente for olhar, claro, ele pode testar o João Paulo, né, que chegou a entrar na última partida, mas precisa ter uma sequência maior. Então, se a gente for dar uma passada aqui, rapidez, em como está o elenco atual do Fortaleza, né, de forma atualizada, a gente vê que essa posição é uma posição que necessita de uma contratação mesmo, a posição da zaga, porque goleiros já temos quatro, tudo certo, né, Boeck, Felipe Alves, Max Waller, Fikennedy, aí na zaga tem Quinteiro, que na minha opinião é titular absoluto, João Paulo, que é o zagueiro que é, não é da base, né, mas veio do Aspirantes, chegou a jogar o Campeonato de Sérgio no ano passado, uma partida com o Senho, o Vanderson, está tentando se firmar, tem tido boas atuações, mas é sempre aquela desconfiança, de uma hora para a outra pode acabar vacilando, mas a gente torce pelo sucesso do zagueiro, né, que foi o grande destaque da última partida contra o Sampaio Corrêa, e aí vem o Jackson, né, que teve seu contrato renovado, inclusive o nome já saiu no bid, né, Otavia aí já vai estar à disposição para jogar, inclusive amanhã no Campeonato Cearense, né, então, falta um zagueiro, falta um zagueiro e que chegue para disputar a titularidade, aquele que seria, ocuparia a vaga talvez do Paulão, né, que não vai renovar, então, e aí se a gente for passar para o ataque, né, a gente tem alguns atacantes e tal, mas é necessário um centroavante, porque a gente só tem o Wellington Paulista, o Gustavo Cotinho, o Thiago Orabó, ah, mas só, como assim só? A questão é que a gente não sabe até que ponto o Thiago Orabó vai render, se ele vai permanecer, ou se ele vai ser emprestado, o Gustavo Cotinho, esse sim, eu acredito que vai ter oportunidades e vai ter mais chances, e o Wellington Paulista não é mais nenhum garoto, né, então, acho sim que ainda tem que contratar um centroavante, tem ali o William também, né, que é da base, que eu acho que é centroavante, se eu não me engano, não lembro, então, acho que é necessário ter um centroavante, e o ponta-direito, como a gente já falou há pouco, é necessário porque a gente está bem servido no lado esquerdo, mas não está tão servido no lado direito, então, ficariam meio que três opções para cada, para cada ponta, e também quatro opções para centroavante, para o tanto de campeonato que a gente tem esse ano, é crucial que o Fortaleza tenha opções no elenco, a minha única preocupação é as laterais, porque a gente tem aí três para cada posição, se a gente for contar com os meninos da base, na esquerda, a gente tem o Bruno Melo e o Carlinhos, e tem o Miguel, né, da base, que subiu, e na lateral direita, a gente tem o Tinga, o Daniel Guedes e o Vitor Ricardo, que também é da base, foi destaque no Aspirantes, na Copa do Nordeste, sub-20, então, será que esses meninos vão ter sequência? Então, a gente tem que ficar de olho, para ver o que é que vai acontecer, né, de volante, a gente está muito bem servido, acho que de meias também, com o retorno do Vargas, né, e a chegada do Crispim, e o Luiz Henrique já vinha sendo destaque, então, o resto é saber se Mariano Vázquez e João Paulo, vão ser devolvidos para outros, para você emprestados, ou o Mariano Vázquez tem contrato, só até o meio do ano, o João Paulo, eu não sei como é que está a situação, então, vamos aguardar, mas, fica faltando mesmo essas posições aí, que o Sporting do Povo, trouxe, para a gente, acho que é isso Otávio, agora eu pergunto aqui para o torcedor, você concorda que o Fortaleza tem que trazer, só essas três opções, ou você acha que o Fortaleza tem que buscar, outras opções, além dessas três posições aí, que a diretoria falou, que é, zagueiro, centroavante, e ponta direita, ponta ofensiva, você concorda que tem que ser só esses três, ou você acha que tem que ser mais opções, deixa aí nos comentários a tua opinião, tua opinião é muito importante, para a gente saber, a gente saber o que é que tu acha, e mais tarde a gente traz na live, para comentar mais sobre o assunto, beleza? Se você gostou do vídeo, dá pouco dedo no like, o seu like é muito importante para a gente, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e a gente se encontra mais tarde, às 21 horas, na nossa livezinha de lei, forte abraço, e tamo junto! E aí, 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 Tchau, tchau.